Quando chega o mês das crianças... Olha a mãe! Dependei ver a tarefa! Já arrumou seu quarto? Já! Guardou os brinquedos? Aham! Vale tudo pra garantir um presente do Maga, né não? Conjuntinho para meninas ou meninos, só R$ 29,99. Lindos vestidinhos de vários modelos, só R$ 29,99. Vem pro Maga! Tchau!